Chegando aqui pessoal, na primeira loja da Xiaomi no Brasil, no Shopping Piracuera Olha só a fila para entrar pessoal Já vi aqui o celular campeão MI9 Barbador e escova inteligente Essa é a balança inteligente Pessoal, meu filho comprou esse relógio, ele é muito bom A média de durabilidade da bateria é de 28 a 30 dias, gente É muito interessante Logo agora você vai ver a patinete elétrica dobrável, gente Muito legal Esses são os guarda-chuvas dobrados e portátil Gente, mais celulares aí para você Também tem o fone de ouvido sem fio Carregador portátil Bastão para câmera E muito mais Então eu fico por aqui Até o próximo vídeo, gente